Todo início é desafiador. Imagine para a LS, que ao começar suas atividades no Brasil, mergulhou em um mercado disputado e sólido, enfrentando concorrentes de tradição. Mas foi justamente a inovação que a LS carrega de suas origens na Coreia do Sul que conquistou os produtores brasileiros. Estamos falando muito mais do que de carros ou de produtos eletrônicos, mas sim do sucesso destas inovações para mudar a eficiência operacional das máquinas no campo. Foi assim que os Tratores LS entraram em cena. Eles vieram para ajudar os agricultores brasileiros, que buscavam novas tecnologias para máquinas de baixa e média potência. Isso abriu muitos caminhos e oportunidades para a marca. E também para a LS Tractor. Afinal, a partir do Brasil, a empresa se posicionou para atender a mercados agrícolas de vários países e viu seus tratores sendo desejados e adquiridos cada vez mais. Não é à toa que, em apenas cinco anos de operação no país, venceu por duas vezes como destaque no Prêmio Trator do Ano e se tornou a marca que mais cresceu no mercado. Um sucesso conquistado com base no respeito e valorização dos clientes só poderia contar com uma equipe de fábrica e uma rede de concessionárias para proporcionar segurança no pós-venda e adequações indispensáveis nos produtos para o mercado local. O trabalho de acompanhar a experiência do produtor com os tratores LS e a agilidade da engenharia na Coreia do Sul levaram seus clientes a outro patamar. Além de proporcionar os melhores resultados nos tratores, passou a entregar muito mais do que tecnologias mecânicas, mas também as inovações embarcadas como telemetria, piloto automático e proteção eletrônica do motor. Assim, seus clientes têm a oportunidade de fazer parte de uma agricultura conectada. E assim como todo início é desafiador, continuar a fazer parte do agronegócio também é. Após dez anos de inovação para os produtores brasileiros, a LS busca estar cada vez mais conectada, com excelência e agilidade no pós-venda. Tudo isso graças à conexão entre a tecnologia coreana e a força do agronegócio do Brasil, que combinaram a produção de equipamentos de alta tecnologia com uma história pautada na agricultura. Para assim, construírem juntos um futuro de grandes resultados para o produtor. Tecnologia Sul-Coreana Coração Brasileiro LS Tractor A Coração Brasileiro A Coração Brasileiro